Começou! Que dia, que jogo, finalíssima, UEFA Champions League, vamos nessa! O zagueiro tá vendido, cruzamento pro miolo da área. Defendeu, espetacular, do puro tempo de reação, ele salva, não passa nem Wi-Fi. Inacreditável, Vilani, tá fechando o gol. Lá vem o Real Madrid no ataque. Vinícius Júnior, defendeu o goleiro, parecia inalcançável ele foi buscar. Deixam ele falando sozinho. Pode partir, tá com espaço. Gol! Pra abrir o placar na grande decisão da UEFA Champions League, dá um a zero, Caio. Ainda tem jogo pela frente, mas esse é um primeiro passo enorme em busca do título. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Falta dura de carrinho pra cartão, pode até sair o vermelho. E o árbitro mostra vermelho, pra quem já apanhava a vida duríssima a partir de agora, Caio. O Real Madrid gira a bola, limpador de para-brisa de um lado, como o outro. Gol! Pra colocar uma das mãos na taça, são dois gols de margem. Rápido, rápido, rapidíssimo. O segundo gol seguido apagando a defesa, Caio. Passe alto, é pro Mané. Zadio Mané. Zadio Mané. Mané cruza na área. Afasta a defesa, o cruzamento era perigoso. Dá pra sair o contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Aqui tem goleiro, bela defesa. Henderson. Mohamed Salah. Bateu Salah. Defesa segura. Sem rebote. Atenção, pra voltar pro jogo. Defendeu. Atenção, olha a sobra. Gol! De quem não desiste. Falta um. Corta o cruzamento, afasta o perigo. Rodrigo. Benzema avança. Toca no Lucas Vazquez. Olha o cruzamento pra trás. Gol! Gol! Pra aumentar a diferença. São dois de vantagem agora no placar. É o gol da tranquilidade. Estão pressionando a saída de bola. Recebe Salah. Defendeu! Que ponte foi essa? Escanteu cobrado. Atenção! Alexander Arnold. Bola viaja. É pra área. Tira o balinho do jeito que dá. Tem campo. Vai conduzindo. Aparece. Ah! Queimarrou! Ele pegou do ataque. Alexander Arnold. Salah! Pega o goleiro. Seguro no lance. Arrisca pro gol. O que é isso? Me explica o que ele fez. Eu não entendo. Que defesa milagrosa. Robertson. Manda pra área. O árbitro ergue os braços. Encerra o primeiro tempo. A EA Sports transmite. A partir de agora. Segundo tempo. Grande final. E recuperou no ataque. Avança com a bola dominada. No travessão. Tá limpa na área. Gol! De graça! No replay. Um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E na hora de finalizar. Ele suportou bem a pressão. Pra fazer o gol. Vantagem cada vez maior. Mané. Apitou. Ele deu. Penalte pro Liverpool. Vai sair. Não, não. Não vai sair o cartão, não. A arbitragem acertou. Defendeu o goleiro. Robertson. Mané. Mané. Passa da marcação. Mané. Quero ver. Cruzou. O goleiro faz a defesa com tranquilidade. Quanto a posse de bola. Essa partida é toda do Real Madrid. E tem feito muito bom uso da bola. Controlam a partida. Mas também buscam o gol. Vão vencendo o jogo por enquanto. Milani. Vinícius Júnior. Achou-se. Gol! Adivinha. O segundo. Tá olhando firme pro Hatchwick. Será? Olha que tabelinha esperta no lance. Envolveram completamente a defesa. E claro que foi uma finalização consciente. Mas eu acho que dava pra pegar. Aquele canto tinha que estar fechado. Casemiro. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Sobra a campo e ele dispara. Que isso! Super Bull. Deu boa bola. Bola boa. Gol! Olha aqui. Apesar da goleada. Eles não desistem. Sem nenhuma chance pro goleiro nesse lance. O jogador tava perto demais do gol. Carvajal. Modric recebe. Modric recebe. Na trave! Tá viva! Atenção! Ox Chamberlain. Modric! Tem espaço. Dá pra avançar. Alisson fecha o gol. Mendy. Teremos mais dois minutos pra bola parar de rolar. Passou o partido pela marcação. Rola a alçada. No biolo. Quero ver! Uma. Apita o árbitro. Acaba a Champions. O Real Madrid é campeão da Europa. Mais o Morelio dá pra conta. Termina o FA Champions League. Mais um título pra eles. Que clube é esse Real Madrid, Vilani? Que vocação pra vitória. Que relação que eles têm com a Champions League. É impressionante. Linda a festa dos jogadores. Os campeões da Champions. Que legal. Toda a rapaziada em direção ao pódio. Mais um título da UEFA Champions League garantido. A rapaziada ali, ó. Se acotovelando. Todo mundo querendo um espacinho. Pertinho da orelhuda. Pra foto! Exatamente. Ninguém quer ficar fora da foto, não. E comemorar no pódio é sempre muito legal, Vilani. Ainda mais quando é um título continental desse tamanho. Tem que aproveitar cada segundo. Agora sim! Galá Madrid! O Real Madrid é campeão da Europa. É! Campeão da UEFA Champions League. Chuva de papel picado. A torcida vem junto. Que festa! E a linda festa do Real Madrid continua com a torcida no estádio. Olha só! É pra comemorar e vibrar com a torcida mesmo, Vilani. Mesmo sendo o Real Madrid que é super campeão, não é todo dia que se ganha a UEFA Champions League.